Gran Curso Online, Rodrigo Marcelo aqui, já chega atacando o Max, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor, papo reto, ó, acesso liberado, assinatura aí a partir de 50 centavos, é oportunidade única, é oportunidade no momento, beleza? Ó, pessoal aí, tem um recado pra você, então nesse momento, peço você que fique até o final desse vídeo, você que quer assinar o Gran Curso Online, certamente, essa é oportunidade única, se você quer mudar de vida, assim como eu, sendo concursado, tirando o seu todo mês, sem ter aquela preocupação de, pô, será que vai sobrar grana? Será que eu consigo isso? Será que seus problemas vão acabar, porque você vai estudar com um bom concurso público pra ter aquela remuneração top e ter uma qualidade de vida, só mudar a sua vida, a vida da sua família, então, ó, assista aí agora o recado do pessoal da equipe do Gran Curso Online, funciona, vale muito a pena, papo de concursado aqui, fico por aqui até o próximo vídeo, fui! Qualquer dúvida, meu contato aí na descrição desse vídeo. É época de Black Friday, a do Gran Curso Online é a melhor da história, assinatura ilimitada a partir de 50 centavos por dia pra mudar a sua vida, e não para por aí, tem promo nos cursos de pós, de coach e muito mais, e vista em você e no seu futuro, acesse agora!